menina menininha bebê que bebê quer ir para a rua Magalizinha é uma mulher ela é estranha não é um neném vamos para a rua olha toda criança faz isso né olha a Lavínia enganou 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 não é para a rua é para a rua é para a rua não vai com ninguém não estava com ninguém deixa eu olhar não 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 chora olha a Lavínia beliscou oi você beliscou neném não não oi atenta lá oi 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 a a a a a is a as